Bom dia meu parceiro É vida sofrida O cara tão novo Como você trabalhando no serviço duro Que nem esse cara Por que? Me diga uma coisa Por que você tá aí cortando pedra Você com apenas 19 anos Precisão Você que foi pra São Paulo Trabalhar no emprego lá Bom Um emprego que poderia até crescer na vida Mas resolveu vir cortar pedra Por que? Saudade da família Não se adaptar Qual o motivo? Saudade da mamãe Saudade da mamãe É verdade A gente aqui no Nordeste Se apega muito Familiares É verdade É isso aí Mas Caso aparecesse alguma oportunidade De emprego lá Até o mesmo Que eu sei que Do mesmo que você estava lá Seria Porque assim É uma vida sofrida Dessa É complicado O cara que tá ali Furando fogo Descamizado Olha lá Como é que tá É isso aí Um abraço E Vocês aí Do meu canal Me sigam E dá aquele like Beleza? O nome do canal é O Baiano Sofridor Valeu pessoal Uau Tchau 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 Tchau